Opa e up, salve, beleza? Aqui estou, base do dia novamente no Coat de Obai Dessa vez, mano, estamos com mais um episódio da nossa série Classe 12 inscritos aqui no canal, beleza? Porém, dessa vez é um pouco diferente, tá ligado? Eu vou estar fazendo algo que, mano, eu tenho certeza que a maioria dos players não tem coragem de fazer Inclusive quando tá no ranking de lendário, que é o mais tryhard do game Que é estar jogando, mano, com a nossa querida, ou não, tua querida sim, 12, que nem sei o nome HS2126, sim, eu vou estar jogando com ela, com a classe do inscrito aí, Guilherme Quem me mandou lá no grupo do WhatsApp, beleza? Que tem o grupo de mods, tem o grupo de assinantes e membros também, beleza? Inclusive, mano, você que tem condições aí e puder dar uma força, cara, vire membro aí no YouTube, cara Que além de me ajudar, você tem um grupo do WhatsApp exclusivo, tá ligado? Onde a gente conversa lá, baixa o papo, você tem também uma tagzinha aí que ao longo dos meses vai aumentando Tipo, do recruta, vai até o lendário, tá ligado? Cada mês vai atualizando, isso é muito da hora E, mano, além de outras coisas também, fechou? Galera, é isso, o Guilherme mandou a classe aqui, bora ver Como eu sempre digo, eu não jogo com a classe do inscrito antes de gravar, beleza? Minha primeira experiência é gravando e jogando com vocês Então a gente vai testar junto, molecada Bom, aqui no cano, na boca, quer dizer, ele colocou o estrangulador Cano, cano leve, logo YKM Laser 5MW, que é uma arma, como era uma 12, ela é focada mais em hipfire Munição Estojo de recarga, estendido em 28 projéteis E pra finalizar, no cabo ali, ele colocou fita aderente pontilhada Essa é a clasinha, perdeu mobilidade, perdeu controle Eu imagino que isso não vai ser um problema pra 12, porque ela já é muito rápida Eu acho, pelo menos, que ela é rápida Provavelmente vai levar o couro, eu resolvi estar escolhendo a classe dele aqui Porque dificilmente alguém traz um vídeo de uma arma que não é no meta, tá ligado? De uma arma que dificilmente alguém joga com ela Então bora brincar, bora tá tridando Porque vai saber, não Vai saber se ela é forte, liga e tá sabendo, tá ligado? Já joguei com ela sem classe nenhuma Quando faço salas privadas valendo só 12 em live, tá ligado? Ah, pô, vai todo mundo de 12, eu sempre vou com ela Só que eu sempre ia sem classe Agora bora testar a classe do Guilherme Tô aqui com 8 mil quantos pontos? 8.792 pontos Só tem 3 hard, meu parceiro Só tem 3 hard E assim que estiver lá dentro eu volto com vocês Vambora, manos Let it go, irmãos Calma, isso aqui no mapa Fire and Hand Dessa vez eu preferi ali um Nuktau, tá ligado? Um Nuktau, Crash, mapa mais pequeno Aqui, mano Fire and Hand, os caras vão estar com o quê aqui, mano? Certo, ó Estamos com peso leve, certo? Porque eu confesso que eu esqueci de mudar os perks Mas os perks já estavam certos, tá bom Vambora, vambora Vem pela direita, mano Vou achar que nem louco Cara, não vai levar um couro Isso é fato Minha meta é que mata 10 É hard point, mano Você quer a dominação Bora na calma Olha o cara aqui em cima já Deletado Caraca, eu tô muito alto Mas subiu não? Boa time Segura, segura Saiu onde? Cara, mudou o spawn Cuidado Eita, pega Caraca O cara saiu do ponto Só pra me matar O cara é um monstro Também não, né? Roubaram o MyQ Roubaram muito o MyQ Tá, de longe a minha não vai, né? Vem Putz Por que eu tô abrindo a mira, velho? Tô esquecendo de Que é hipfire, mano Fui hipfire 12 Eu vi Toma Boa De outra Quase, quase Caraca, esse Cicórpio Cicórpio Ele mata com dois De um tiro, velho Tá, pega Fugiu Caralho, Flash Bora, MyQ Caraca Os caras saiam MyQ, mano Também não? Boa Agora é a minha vez de roubar Também também não? Boa Caraca Deu um tiro no cara Ah, é uma dor, é uma dor Cara, tipo É uma armadura É uma firehead difícil de jogar de 12, mano É muito difícil Toma Mano, ela mata muito rápido, velho Foi também Tô pegando jeito, pegando jeito Meu Deus do céu Todo mundo ali Esse cara, dois, essa é do meu lado Esse cara tá no ponto, hein, time? Chegando, chegando Nossa, time Melhor time que eu já peguei na minha vida Pera aqui Pera aqui dentro Tão bem, tão bem Matei Pelo menos matei Eu sabia que tinha o cara atrás Pior que ela mata rápido, tá ligado? Ela mata muito rápido, mano O problema é chegar perto do cara Pra tá matando, mano Inclusive em mapas grandes assim Mas eu cheguei e deletei É basicamente isso Ó, ó, ó Ah, mataram Tá vendo? Desce de sun já fica difícil Inclusive contra uma type também, né? Mas vamos aqui Eu bato me meta Vamos lá Aqui, corre Toma Boa De outro Helicóptero Puxei Ah, jogou muito Tinha 300 caras ali, velho Já fica próximo, já Esquece outro Tá, daquela de sun também não vai Vou ir por aqui Toma Mata muito rápido, velho De onde? De onde? Ah, dali Tava camperando ali Pior que os caras conseguem Ver o jogo ainda, hein Não duvido em nada Bom município Chegando, chegando Cudão pra nós Toma Resolva isso aqui, ó Resolva a nossa costa Entra no ponto aí, pô Vê um Foi dois Boa Ah, eu tô com fervoroso Ah, eu tô com fervoroso Nesse perk Melhor ainda Nossa, que sorte, velho Bem novamente Coloquei a 12 E eu tô com fervoroso Fervoroso, pra quem não conhece É o perk verde Que você consegue carregar Enquanto corre Atirar enquanto corre Basicamente isso, tá Não, vamos fazer uma partida Vamos fazer uma partida Foi boa Foi muito boa A gente bateu o nosso médico 10 kills Mas foi muito rápido Vamos mais uma Vamos mais uma Agora já era, parceiro Não é que talzinho, mano Ou a gente leva um couro Ou eu consigo jogar bem, mano É um dos dois Tá, já comecei Comecei a minha segunda opção, né, velho Bora, tipo a dica É um conceito geral Alendado, hein A gente vai ter que esperar Os caras virem pra gente Pra depois a gente começar a trocar, tá ligado Porque ali eu não vou conseguir chegar nunca Nunca Tá geral no carro Camperando no Red Grish, mano Vamos dar spawn Caraca, os caras Mano, nasceu três As ideias, velho Pô, primeiro, boa Descaradão Vai pro lado Vai pro lado, time Eu nem sei o que os caras Tá na cena Eu vou vir por aqui Axe Camper Cara aqui já Cara aqui sim Vem Já fiquei nem sei o que os caras Tá na cena Luva Moe Dá a volta por aqui, ó Segurei, segurei, time Espera aqui Pode não Tia dois, tinha dois Caraca O cara foi exatamente o que eu não tava, mano Geralmente eu queria pensar Que eu ia dar a volta por lá, tá ligado É deles, é deles Aquele ponto é deles Com três kills, mano Toda dizem Quem sabe que eu tô aqui Toma Tô tô dois Caraca, eu mato um Aparece dez, velho O que é que é que é, parceiro? Pode ir não, fi Chegando? Mano, não sei nem o que os caras tá nascendo, velho O cara aqui em cima Tá operando Sumiu Sumiu Oxi Fora Vai no próximo já, gente Vai no próximo Ganhado Quase, tinha outro Mano, tem dez prelutas nos caras Tô me jogando contra dez É cinco contra dez Certeza Espera aqui, ó Espera também aqui Cadê a nossa base? Mano, ela mata realmente muito rápido, galera Eu clico uma vez e eu matei o cara, tá ligado? Não dá, não dá, não dá Vamos pro próximo, vamos pro próximo Boa, botaram o strike Blacks a luva Aquela ali, me salva Boa Nossa, o cara batou os dois O outro é nosso Cuidado aqui, tudo errado Foi também, boa Puxei Barão é aqui, sai Deita Ah, não deu tempo Tem o cara que me pira lá em cima Tá ligado por aqui Papo Fui um Foi dois, bateu os dois Boa Pegando o jeito, pegando o jeito Vem Ah, tomei De onde? O cara me deu um tiro Cara O cara me deu um tiro lá do Free Fire e matou Tão quase killzinha Tão quase killzinha A meta é 15 Caraca, voltaram a laser errada Não, eu vi Não deu bastante Foi Falei Perto não, ninguém troca comigo Deixa eu chegar perto do cara Eu batei É basicamente isso O problema é chegar perto do cara Quando ele tá de type E não é de glitch Batei, boa Caraca, vai ter de longe agora, hein Entrei Fico que não viu Vai lá, mano, vai lá Ih, tem cara ali Todo mundo ali Charles Ryan De aula de persistência também Vem Foi os dois Voltei a nossa, mano Boa, time Voltaram a laser Foi também Pegando o jeito Esquece O cara não viu Ih, morreu no laser Jornando aqui, aqui, mano Ei, não Vem com essa katana aqui, não, velho Dá pra ganhar, dá pra ganhar 17 segundos Vou colocar um escudo aqui Tá caindo Tomou com 17 kills Bora 20, bora 20 Ah, eu jurava que ele vim pra esquerda, mano Filha da mãe Jogou muito, jogou muito Cheguei Ih, eu falei Cheguei perto e morreu Uh, puta Uh, já era Ah, velho Persistência Um fire, mano Botaram o Nepal GG é deles GG, GG Mas, mano, é isso Cara, ela não é 100% ruim Não vou mentir pra vocês, não O problema é chegar perto deles Mas quando eu chego perto dos caras, mano Já era A gente só perdeu isso daqui por causa do Nepal Por causa da persistência Mano, eu gostei de jogar com ela Não vou mentir pra vocês, não Se fosse um crashzinho ali, tá ligado, mano Dava pra brincar, velho Eu fiz 17 kills Escaradão Caraca, jogamos muito Jogamos muito Esquece, mano De quantos pontos? Eu tive 16 pontos Mas é isso Comentem pra mim o que vocês acharam Você acha que a HS Um dia vira meta, mano? É, você acha Pô, Lug Se não faz isso nela Ela entraria no meta Comentem pra mim o que você acha Pra gente conversar aí no chat Mano, eu curti Eu acho que ela não acho Ela é uma arma extremamente ruim, beleza? E eu desafio você também A estar fazendo esse desafio aí E me marcar lá no Insta Fechou? E é isso Falou, Zepu E tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Tchau 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 Tchau